Durante a história do Brasil, muitas foram as formas de desrespeito aos direitos humanos. Capítulo sombrio dessa jornada foi a ditadura militar que rompeu com a democracia e perseguiu aqueles que faziam oposição a ela. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, visitou nesta sexta-feira o Memorial da Resistência de São Paulo e defendeu a manutenção da memória para o fortalecimento democrático do país. O maior museu de história dedicado à memória política das resistências e da luta pela democracia no Brasil, o Memorial da Resistência de São Paulo, guarda em seu acervo objetos, peças de arte, documentos e imagens que registram e retratam os fatos ocorridos na época em que o país era submetido à ditadura. Falar de memória é falar de uma dimensão fundamental da própria existência, ou seja, a memória é algo central para que nós sejamos isso que ainda não tem uma forma definida, isso que é parte da nossa luta. Eu estou falando aqui de humanos, de humanidade. O que constitui isso que nós chamamos de humanidade, de alguma forma, é justamente a capacidade de preservação de uma memória. Durante a visita, Silvio Almeida percorreu a exposição temporária Mulheres em Luta, arquivos de memória política, e foi guiado por mulheres que participaram dessa história. O ministro destacou a importância da preservação da memória para a construção de uma sociedade mais justa. Na verdade, quando a gente fala de memória, a gente está olhando para o futuro, para dizer exatamente aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer mais. Por isso que é memória, é verdade, a memória e a verdade, elas se juntam com a necessidade da justiça e da reparação.